Música Beleza pessoal, eu sou o William Roth Hoje eu estou passando aqui rapidinho para trazer mais uma notícia para vocês Uma notícia não muito boa, mas que no fim das contas pode até ter algum ponto positivo Não é verdade? Vamos falar a respeito Mas antes, não esquece, deixa o like aí para ajudar na divulgação e na relevância do vídeo Assista o conteúdo até o fim, se achar que ele foi útil para você, aí você compartilha Compartilha aí nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp Aquele seu grupo de games lá que tem seus brothers e tudo Ou caso faça parte de algum outro grupo do Breakpoint especificamente É um ótimo vídeo para postar por lá também, novidade, todo mundo quer A galera está lá esperando esse vídeo, posta lá E caso seja novo por aqui, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos Vocês sabem como é que funciona Arrecado dado, vamos para o vídeo então, ok? Então pessoal, desde a chegada do evento do Exterminador Todos os jogadores ativos de Ghost Recon Breakpoint só pensavam em uma única coisa O update de fevereiro E aí, quem não lembra, eu refresco a memória de vocês O update de fevereiro era o que traria a nova classe de engenheiro E a tão aguardada nova experiência imersiva do game E esse é o assunto que povoa aí as comunidades ultimamente, né? Pois bem, ontem a Ubisoft soltou um post no site oficial Com algumas notícias aí não tão boas Mas vamos falar a respeito, né? A gente tem que dar a nossa opinião Eles começam o post relembrando que prometeram o modo imersivo E a classe de engenheiro no final do mês de fevereiro Porém, após uma minuciosa avaliação, segundo eles A equipe de desenvolvimento decidiu mudar a data de lançamento Tenso, né? Mais uma vez aí, reforçando toda a falta de planejamento para esse game Os erros de execução e tantos outros equívocos aí Que eu nem preciso ficar batendo na mesma tecla aqui Como eu já disse várias vezes, eu acho o game muito bom e tal Mas não tem como negar que realmente ele foi ruchado Ele passou por vários tipos de problema no lançamento E a Ubisoft continua, não sei se tentando consertar Adiando as coisas ou se enrolando mais ainda Tá difícil a situação deles, hein? 2019 e o início de 2020 para a Ubisoft não tá muito bom, não E aí é frustrante ver esses adiamentos Que lá na frente vão gerar um enorme efeito dominó Porque a gente sabe que não vai ser só esse update que vai atrasar Todos os outros vão atrasar em decorrência desse adiamento, não é verdade? Mas aí, se por um lado é chato ver todos esses erros e tal Por outro, eu meio que entendo, de certa forma, esse adiamento E calma aí, eu explico, beleza? Nos últimos meses, eu tenho visto muita gente depositar muitas esperanças Nesse novo modo imersivo, né? Tem gente que já até parou de jogar o game e tudo Mas o que eu mais vejo por aí é gente comentando coisas do tipo Ah, eu só volto a jogar quando esse tal modo imersivo chegar e tudo mais Tem muita gente depositando muitas esperanças realmente nesse modo Então, o que era pra ser só um novo modo de jogo, né? Pra dar mais opção pros jogadores Acabou se tornando aí algo com uma responsabilidade infinitamente maior E essa responsabilidade é justamente consertar tudo Ou pelo menos a maior parte das mecânicas que foram tão criticadas aí no lançamento do game Como o sistema de RPG, como o sistema de Gearscore Polêmico, o sistema de Gearscore, que é o The Division, né? Todo mundo fala E a ausência de mecânicas decentes de sobrevivência Que foi uma coisa que foi anunciada, cara Foi, né? Mostraram isso no anúncio do game E depois, quando chegou, chegou totalmente cagada Essas mecânicas de sobrevivência, né? Com toda essa expectativa em cima do modo Claro que os desenvolvedores perceberam que esse modo tinha aí O potencial de tanto levantar o game de novo, né? Ou praticamente sepultar Meter uma pá de cal nele Porque eu não sei se esse game vai resistir a mais um golpe desse, né? Depois de notas baixas e tanto hate na internet A própria comunidade falando muito mal de bugs e tudo mais Eu não sei se ele vai aguentar mais um golpe desse, né? Vai que esse novo modo sair aí todo bugado Todo problemático e tal Realmente vai ser uma coisa muito dura pra aguentar Nesse caso, né? Acabaram decidindo polir ainda mais o modo Pra poder entregar ele da melhor forma possível É o que eu acho Ainda falando aí sobre o modo imersivo Os desenvolvedores nesse post aí deixaram claro Que o modo imersivo vai ter como base Principalmente o feedback da comunidade, ok? E o resultado da pesquisa de comunidade E aí se vocês não lembram do que foi mais votado nessa pesquisa de comunidade Eu refresco aí a memória de vocês mais uma vez Os players, né? A comunidade pediram mais conteúdo pra história do game Pediram a remoção do guia score Olha ele aparecendo aí de novo Pediram a melhoria na IA Pediram o modo offline Pediram mais customização E pediram, claro, a volta dos bots aliados E por aí vai Tem mais coisa Mas esses foram os principais aí, né? Então, teoricamente O modo imersivo deveria ter quase tudo isso aí, né? Imagino Com exceção, claro Do modo offline Que esse aí, na minha opinião É um dos pedidos que mais vão demorar pra sair E isso se sair, né? Agora se a gente meio que entende Mais um adiamento pra esse modo imersivo Eu não sei o que é que justifica mais um adiamento Pra essa classe de engenheiro, né? O que é que anda dando tão errado com essa classe, velho? Porque é uma coisa aparentemente simples de ser inserida no game É basicamente uma nova skin Com algumas habilidades, né? Algumas skills e tal Não sei, não sei o que tem de tão complicado nisso Então, a única possível explicação Que me vem agora à cabeça É que eles podem estar tendo aí Algumas dificuldades Em relação a alguma mecânica específica da classe Tipo Já foi divulgado que essa classe Vai ser focada aí no hackeamento de drones, né? Só que ninguém sabe direito Como é que vai ser isso Pode ser que essa classe tenha A habilidade de queimar drones Com algum tipo de pen Pode ser uma pistola Pode ser alguma skill específica Pode ser, sei lá Um bloqueador de drones Não sei, uma coisa meio Aquele inimigo lá da Fallen Ghosts, né? Do Wildlands Não sei Pode ser que ele tenha alguma habilidade relacionada A reprogramar drones durante o combate O que ia ser bem útil Bem interessante Ligas de Passagem, né? Pode ser também que seja possível Ter drones de ataque nas costas Como já acontece com os operadores de drone Do próprio game Ou aqueles drones do The Division também Aqueles drones de ataque, né? Acho que seria legal também Enfim, são muitas as possibilidades E é exatamente aí Que pode estar rolando o problema Que está causando todo o atraso, né? Muito provavelmente Os drones, eles não devem estar se comportando Exatamente como deveriam Quando a gente usa alguma habilidade, né? Quando eles entram em contato com essas habilidades Eles podem estar respondendo De uma forma inesperada De uma forma bugada Sei lá, alguma coisa do tipo Mas não está saindo Como os desenvolvedores imaginavam Que saísse, né? Então é isso, pessoal Agora é com vocês E aí? O que é que vocês acharam aí De mais um adiamento Desse conteúdo? É... Está tenso, né? Deixem os comentários aí, beleza? A gameplay que você viu ao fundo É desse vídeo aqui E caso você ainda não tenha visto Eu recomendo que veja Porque ficou muito bom, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal A ganhar recompensas exclusivas por isso Como por exemplo Fazer parte do meu squad Muita gente pergunta Como é que faz parte do meu squad tático Essa é uma das formas Ou você pode ter acesso antecipado De 24 horas Aos vídeos do canal, ok? Torne-se membro E você vai ganhar Além desses Vários outros benefícios Certo? Clica aqui embaixo No botão seja membro E faça parte aí Da nossa família, beleza? Valeu, falou E até a próxima Tchau 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 1, 2, 1, 2, 3, 4 Tchau 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 Tchau